Bom, gente, eu já lavei o cabelo, tá? Ele tá molhado. Eu prefiro cortar o cabelo molhado, apesar de ser um pouco mais arriscado em questão do tamanho, porque quando você corta com ele molhado, assim que ele seca, ele diminui um pouco. Então, se você quiser cortar o cabelo molhado, corte menos do que você gostaria, porque ele vai subir um pouquinho, tá? Mas eu prefiro cortar ele molhado porque fica mais fácil de manejar ele, tá? Bom, eu tô olhando no espelho aqui atrás, tá, gente, pra poder cortar. Meu cabelo tá assim, ele tá sem corte. Lá no blog tem foto dele seco antes, tá? E aí agora a gente vai cortar, tá? Eu não sou especialista, eu não sou cabeleireira, mas todas as vezes que eu cortei o cabelo no cabeleireiro eu nunca fiquei satisfeita. E como eu não quero nada radical, eu quero só alguma coisa pra tirar esse aspecto pesado do meu cabelo. Eu prefiro cortar em casa, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pentear meu cabelo, ele não pode ter nó, tá? É bom desembarassar bem ele, tá? E assim, deixa eu explicar um pouco pra vocês. O corte é aquele corte que a gente joga o cabelo pra frente e corta. Existem vários tipos de cortes. Se você prender o cabelo e cortar, ele vai ficar bastante em camadas e eu não quero isso, tá? Eu quero só um corte como se fosse em V, tá? Pra tirar essas pontas mais ressecadas, tá? Mas eu não quero diminuir tanto no comprimento. O corte que eu vou fazer é jogar ele todo pra frente, mas eu não vou prender ele, tá? Eu só vou puxar ele todo pra frente e vou cortar. E pra cortar, você precisa colocar, apoiar o queixo no peito e aí você corta, tá? Então, eu já tô explicando porque na hora eu não sei se eu vou conseguir explicar e mostrar ao mesmo tempo, tá? Mas eu já tô falando que é jogar o cabelo pra frente, pentear, pentear, pentear ele retinho e aí você corta ele reto, tá bom? Então, vamos lá. O queixo? O meu cabelo, filho. O meu cabelo, filho. Bom, agora que eu já finalizei, fui e voltei quantas vezes eu achei necessário, agora eu vou secar e eu já volto. Bom, gente, eu já sequei o cabelo, tá? Eu não sei se vai dar pra ver muito assim a diferença, porque eu cortei cerca de... Eu fiz três dedos, depois eu cortei mais uns dois, mas meu cabelo tava muito comprido. Então, e sem corte, então eu não sei se vai dar pra ver tanta diferença. Ele ficou assim. Eu não sei se vai dar pra reparar, mas eu consigo notar um pouco do corte aqui, ó. Tá? Tirou um pouco das pontas dessecadas. Aqui. Meu cabelo tá bem mais leve. Ó, tá um pouquinho menor. Mas quase nada no comprimento. Tá? Então, é assim que eu corto meu cabelo. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. 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 Obrigado.